Boa tarde, está no ar os donos da bola desta terça-feira, seja bem-vindo, você que nos acompanha pela tela da Band ou então pela internet e acompanha sempre o nosso programa pelo canal no YouTube Donos da Bola RS, seja bem-vindo, sabe como participar, se não sabe eu explico de novo, manda o teu vídeo no WhatsApp 992-241220, claro que a gente já vai começar a preparar o terreno para falar de Grêmio e Flamengo, Copa do Brasil também tem da Alessandro como atração do programa hoje, mas o destaque inicial da bancada começando pelo Matheus Trindade, tudo certo? Tudo bem Felipe, tudo certo, boa tarde a todos, eu estou na expectativa do VAR na Copa do Brasil, eu sou um cara muito otimista, pessoal que vai ser o hábito de vídeo, respira, vai dar tudo certo, porque é uma tecnologia que veio para ficar, então eu estou na torcida que dê tudo certo agora, já para ter uma impressão bacana para o restante da temporada também. Só que é VAR então. Ah, diga onde você VAR que eu vou varrendo, é isso aí. Vamos lá, Sérgio Waz. Grêmio e Flamengo, jogaço de amanhã, lembrando que na Copa do Brasil não tem mais o gol fora, né? Então eu acho que o gol fora que eu digo... Gol qualificado. Gol qualificado. Então provavelmente Grêmio e Flamengo vão para uma verdadeira trocação amanhã na Arena Flamengo, os dois times têm vocação ofensiva, né? É verdade. E quem está de volta ao Donos da Bola, depois de longo período de férias, voltou bem humorado, vai me derrubar no programa de hoje, Daniel Oliveira. Pô, 15 dias, longo período de férias. Para a gente foi longo. Um abraço para todo mundo aí. Bom, meu destaque, claro, Grêmio e Flamengo é um jogaço, mas eu gostaria de falar sobre o técnico do Internacional. Quando o Inter perde, a culpa é do Odair Helman. Mas vem cá, ele não tem nenhuma participação quando o Inter ganha. Não sejam injustos com o trabalho do Odair. Boa. Sabe por que eu estava com saudade de ti, Daniel? O Marcelo Salsano. O Marcelo Salsano perguntava todos os dias, quando é que volta o Daniel Oliveira? Reino, espeto giratório. Agora eu te pergunto, por onde você anda, Marcelo Salsano? Tudo bem, Felipe? Muito boa tarde para você, telespectadores do Donos da Bola. Em todo o estado do Rio Grande do Sul. E hoje é dia de decisão. A partir das 10h30 da noite, na tela da Band, temos a final do nosso Masterchef. A Maria Antônia Russi Gaúcha, aqui de Porto Alegre, contra o Hugo Merchan, lá de São Paulo. Já tivemos 21 edições do Masterchef até hoje. E a prévia, nós vamos fazer aqui no nosso Donos da Bola, na tela da Band, com a nossa candidata, Cris Varte. Aê! Gente, hoje eu vou cozinhar para o Salsano. Felipe, a gente guarda um pouquinho para ti, tá? Então é o prato que você vai fazer para a gente, essa delícia que você está fazendo aqui. Vamos fazer um fuzile com iscas e um molho de queijo da Cris Varte. Vai ficar bom, hein, Felipe? Na sequência eu volto. E agora, atenção para a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Tá certo, daqui a pouco a gente volta então para acompanhar como é que está esse rango aí. Sabe que a Maria Antônia fez uma prova muito nervosa na semifinal contra a Eliana. Estava muito nervosa, fez uma semifinal ruim e o Hugo muito bem. Mas eu vou torcer para a Gaúcha. E ele sempre faz propaganda da comida, né? O Hugo Merchan. Então chama atenção. Tá bom, Matheus, não se aguenta. Não, 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 não se aguenta. Nervoso sou eu na cozinha. Vamos para a central banho do esporte. Dá o teu destaque aí, Gabriel Corrêa. Eu já estou ficando com inveja, viu? Eu também vou querer um pouco dessas iscas aí e tudo mais. Nós vamos falar de futebol porque ontem teve o fechamento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um resultado bom para o Inter e ruim para o Grêmio. Empate em 2x2 entre Bahia e Atlético Mineiro. O Galo saiu ganhando, fez gol com o Matheus Galdezani, depois o Ricardo Oliveira. E o Bahia acabou empatando com gols do Gilberto e do Regis. Com isso, o Inter segue na terceira colocação com seus 29 pontos. O Galo estaciona nos 28, mas passa o Grêmio. Então o Tricolor agora, ele é o quinto colocado na tabela. Deixa o G4 da Libertadores, né? A gente pode ir acompanhando a tabela, onde tem o Flamengo líder com 34 pontos. O São Paulo tem 32, o Inter tem 29, o Galo tem 27. E aí o Grêmio cai para a quinta colocação com 27, porque tem uma vitória a menos que o Atlético Mineiro. A tabela do Campeonato Brasileiro. Felipe, um resultado ruim para o Grêmio, bom para o Internacional na noite de ontem, fechando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É, mas seria bem pior para o Grêmio se o Atlético tivesse ganho, né? O gol do Bahia era no finzinho da partida. O Atlético dispararia. Então ficou ali na mesma pontuação do Grêmio. Campeonato surpreendente, né? Surpreendente em termos de colocação do São Paulo, até do Internacional. O Atlético Mineiro não deixa de ser uma surpresa. Eu não vejo o Atlético como candidato ao título. Me decepciona o Cruzeiro. Vi muito mais potencial no Cruzeiro. Mas é um campeonato realmente surpreendente aí nessa ponta de cima. O Dupla Grenal pode se ajudar no final de semana. O Grêmio ganha do Flamengo e o Inter ganha do Galo. É verdade. Olha só, a gente vai debater mais Grêmio, vai debater Internacional. Só antes deixa eu dar uma espiadinha lá na cozinha porque eu fiquei curioso. A nossa Masterchef tá trabalhando, olha lá, ó. É a nossa prévia da final hoje à noite. A grande final. Quero ver depois e eu vou experimentar. O Salzão, deixa pra mim um pedacinho aí, viu? Quero experimentar. Mas vamos falar de Internacional, vamos falar de D'Alessandro, na verdade. Porque o D'Alessandro completou 10 anos de Porto Alegre, né? Desembarcou lá em 2008, no Rio Grande do Sul. Foram comemorados, então, um grande estilo esses 10 anos. E o Meio Argentino organizou um jantar beneficente para celebrar a data. Confere. Um ídolo fora e dentro de campo. Comemorando uma marca memorável. 10 anos de Internacional. D'Alessandro aproveitou a noite comemorativa de segunda-feira para reunir os amigos e relembrar as histórias. Vocês são parte também desses 10 anos. Parte positiva, negativa, muitas vezes, mas isso faz parte também, né? Uma camisa que traduz os 10 anos de D'Alessandro no Internacional. Entrega. Uma história que teve início e meio, mas o fim é um grande ponto de interrogação. Inclusive, na cabeça do Capitão Colorado. Tem um fato que a gente não pode ouvir, que são eleições. Tem eleições no final do ano. Eu tenho contrato, sou atleta do clube, mas, obviamente, eu já tenho uma opinião formada. Tenho um pensamento formado. Após 10 anos de trabalhar com o clube, trabalhei com muita gente. E vamos ver o que acontece. Em 10 anos no clube, foram 12 títulos conquistados. Entre eles, Copa Sul-Americana, em 2008. E a Libertadores da América, em 2010. Deu tempo, inclusive, de virar cidadão porto-alegrense. Reconhecido pela cidade. Um argentino, mas com parte do coração brasileiro. Não falo um português perfeito, mas me viro, me viro para... Meus filhos falam perfeitamente. Eu fico até bravo, porque sem sotaque, sem nada. O jantar concentrou algumas personalidades e também torcedores do Internacional, que conferiram um verdadeiro acervo do Capitão. Todo o material foi colocado em leilão e rendeu, assim como os ingressos para o evento, valores que foram convertidos para entidades beneficientes. Vamos focar nas instituições que a gente vai ajudar, que seja primeiro um evento legal para poder ajudar, poder dar essa ajuda importante para as instituições. A gente já vai debater o da Alessandra. Sei que tem como debater o da Alessandra, mas é para daqui a pouco. Antes tem um recado importante para você. A gente vive falando para a criançada brincar lá fora. Tira a cara do celular, tira a cara do videogame. Mas para ter sucesso nessa missão, a brincadeira tem que ser muito mais legal que as eletrônicas. E empinar a pipa, por exemplo, é uma dessas situações. Vai desde fazer armação, estirante, rabiola, enrolar linha na lata. Mas não pode esquecer do mais importante. Escolher um lugar bem, mas bem longe da rede elétrica. Presta atenção. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Pois é, está dado o recado. Então, família, lembre-se, somos todos guardiões da vida. Oriente a criançada a empinar pipa longe da rede elétrica, em parques, campos de futebol, praças, ou em outros lugares longe dos fios, né? Aí, serol, hipótese nenhuma. Além de cortar muito mais coisa que a outra pipa, é um perigoso condutor de energia. Agora, pega essas dicas e é só soltar pipa e a imaginação. Entre lá no site, chegadechoque.com.br. Tem outras dicas pra você ficar seguro perto da rede elétrica. Chega de choque é uma causa da RGE e de todos nós aqui da Bandeirantes e dos Donos da Bola. O Daniel Oliveira fala de D'Alessandro. O que que tem? Dá pra questionar o D'Alessandro? Ah, o D'Alessandro é um ídolo, né? Um personagem da história do Internacional. Acho que merece todo o respeito. É um cara que, poxa vida, né? Levou o Internacional a um patamar, assim como o Fernandão, outros jogadores que até, inclusive, conquistaram o Mundial. Mas o D'Alessandro é um emblema do Inter. O que tá me chamando a atenção, Daniel, é que o Odair tá sabendo utilizar o D'Alessandro, né? E ele já falou isso na última entrevista coletiva. O D'Alessandro é reserva. Depende da partida, depende da estratégia, depende do adversário. Sobre a questão de titularidade, eu acho que a gente já debateu bastante, né? Mas eu acho que vale essa lembrança de um cara que, de repente, se identificou muito com o Porto Alegre. Tem até um filho que é gaúcho, né? Um cara que é respeitado por muita gente, né? Por mais que desperte ódio do outro lado, ele vem baseado num respeito. Isso é a relação, ela é assim, né? E é um cara que merece todas as homenagens aí, sem a menor dúvida, né? E bacana a iniciativa dele de fazer um evento beneficente, quer dizer, usando a sua marca e a sua importância, né? O D'Alessandro foi o responsável por trazer jogadores importantes aqui no lance de craque, enfim. Um cara que merece tudo o que o Internacional faz por ele também. Só que o que eu acho importante, Boaz e Matheus, que pela primeira vez nesses últimos 10 anos que o D'Alessandro pisou aqui em Porto Alegre, sempre se falou da dália e dependência, né? O Inter tinha números muito superiores com o D'Alessandro e desabava sem ele. Dessa vez o Odair conseguiu ter resultado sem o D'Alessandro em campo. É, eu as palavras, eu faço minhas as palavras do Daniel, até para acelerar o passo, mas eu até coloco na frente do D'Alessandro a questão de ídolo Paulo Roberto Falcão, sem dúvida. Eu acho que o Falcão é um patamar bem superior ao do D'Alessandro. Sem dúvida. Com todo o respeito, referendando todas as palavras do Daniel Oliveira. Mas coloco o Paulo Roberto Falcão. Mas está nesse rol aí de grandes ídolos. É, é isso aí. Valdomiro, Figueiro, Manga. Se fizer uma seleção, por exemplo... Fernandão, Manga. De todos os tempos, o D'Alessandro pode pintar entre os 10. Sem dúvida. Larreio pinto de faria mais atrás. É. E outra, Felipe, eu não vejo essa história do D'Alessandro no Inter terminando, quando ele encerrar a carreira de jogador, né? Olha, eu tenho praticamente certeza que ele vai voltar em algum momento ou como um dirigente do Inter, ou como treinador, que ele tem essa vontade, já fez curso na Argentina. Então, em algum momento, esse retorno vai acontecer do D'Alessandro, mesmo ele anunciando aposentadoria aí nos próximos anos. É, a gente está fazendo levantamento do... O Inter sem D'Alessandro nessa temporada, utilizando o Campeonato Brasileiro, que são adversários do mesmo porte, se considerando um pouco o Campeonato Gaúcho. O Inter tem um aproveitamento, sem o D'Alessandro em campo, 78%. É alto, né? Sem ele ter entrado em campo. E aí, claro, teve jogos que ele entrou, até conversava com o Paulo Pires antes do programa. O jogo contra o América Mineiro, o Inter perdeu, mas o D'Alessandro entrou e ficou cinco minutos em campo. É, o jogo contra o Ceará, ele resolveu aqui no Beiraí. E ele não deixa ser importante, né? Por exemplo, ontem no evento, estava o Sarrafiore, né? Que é um cara que está chegando agora, não conhece a cidade, vem o D'Alessandro para dar esse aporte. Então, essa liderança no vestiário segue seguindo o D'Alessandro, com certeza. Eu não discuto o ídolo. Ídolo eu não discuto. Crack, ídolo, isso eu não discuto. Acho que não pode ficar preso, dependente. E é isso que o Inter está deixando de ser, dependente do D'Alessandro. D'Alessandro é uma peça muito importante. É mais ou menos o destaque que eu fiz no começo do programa. O Internacional, hoje, ele tem um time que joga bola. Ele tem uma concepção de jogo que era algo que nos últimos dois anos o Internacional não tinha. Então, vamos ver um pouquinho de mérito no trabalho do técnico. Está levando o Inter, além da expectativa, eu não acreditava que o Internacional estaria nessa situação. Eu sempre projetei aqui, no máximo, uma pré-libertadores. Agora, o que está acontecendo se deve ao trabalho do treinador. Não é responsabilidade quando perde e nenhuma participação quando ganha. Tem também o mérito da direção. Também, claro. Para ele, jogadores qualificados, é verdade. Aliás, o Inter vai fazer um jogo de treino contra o Avenida, no CT Parque Gigante. Nesse meio de semana, não vai entrar em campo. Vai poder treinar os seus atletas. O Grêmio tem desafio importante e está treinando para enfrentar o Flamengo amanhã. Gabriel Corrêa. Exatamente, Felipe. O Grêmio, que faz sua última atividade hoje à tarde, às 13h30, lá no CT Presidente Luiz Carvalho, vai se preparando para esse confronto das quartas de final da Copa do Brasil. E uma certeza, Bruno Cortes deve voltar já à equipe, ele que estava fora lesionado, e que Cícero e Maicon formarão a dupla de volantes para o confronto contra o rubro negro carioca. O volante, inclusive, que é o substituto do Arthur, desde que o jogador foi para o Barcelona, falou sobre os perigos que o Flamengo pode oferecer para o Grêmio. A gente sabe que a equipe do Flamengo é uma equipe com grandes jogadores também, é um investimento muito alto, o que o clube fez. A gente tem que alertar não só dois, três jogadores, e sim o time todo. Você pode ver que a bola parada, por ter o Révi, que é um cara alto, eles são muito fortes, tem no meio-campo também jogadores de qualidade. Mas a gente também tem que exaltar o nosso time, que o nosso time também, todo mundo sabe que é um time que sabe jogar, sabe o que fazer com a bola. E aqui no Sul, principalmente, a gente é sempre muito forte. Então a gente tem que ter esse cuidado com o Flamengo, porque realmente é uma equipe muito qualificada. Eu não destaco um ponto forte, mas sim, num geral, porque, como eu falei, é um jogo de duas grandes equipes, e tem tudo para ser um grande jogo. Famosa briga de cachorro grande, é para ver quem tem garrafa para vender ou não, Boas? Exatamente, para ver quem tem garrafa para vender, o Grêmio seria importante já sair com uma vitória, com um a zero, muito bom, seria um ótimo resultado para a decisão lá no Rio de Janeiro. É, fazer, se fazer forte dentro de casa. Se bem que o Grêmio fora de casa também, às vezes, já surpreendeu o próprio Flamengo na última temporada. Esse Lucas Paquetech joga muita bola. Esse jogador aí, impressionante. Mas é bom para o Grêmio, e parece que foi bem planejado isso, Felipe, e o Renato não esconde isso de priorizar essas competições de mata-mata. A gente vê ontem no treino o Everton presente, o Léo Moura e o Cortes, não é nenhuma surpresa para o treinador. Acho que foi tudo planejado justamente para ter todo mundo à disposição para essa partida. E não adianta, o Campeonato Brasileiro ficou em segundo plano, não só para o Grêmio, mas outras equipes também, porque mata-mata é mais importante, Copa do Brasil dá mais dinheiro, Libertadores também tem essa importância. Já o Renato não está sendo tão municiado como o Adair. Com reforços. Com reforços, exatamente. Ele recebeu o Marinho. O Grêmio precisa ter um zagueiro, ele precisa ter mais no meio campo. Mas o Grêmio precisa menos, né? Talvez essa seja a grande diferença. O Renato tinha um time formado já há muito mais tempo. As mudanças do Grêmio, elas são muito em relação a grupo. Claro, o Grêmio agora perdeu o Arthur. Mas as mudanças ocorriam muito mais como alternativas. Tanto que a gente questionava, falta o Grêmio, né? De repente tinha uma melhor composição de banco. Aí o Grêmio foi contratando, dando oportunidade de mudança de time para o Renato. Esse jogo aí é perigosíssimo. Eu estou levando muito medo nesse jogo do Grêmio com o Flamengo, sinceramente. Estou vendo o André Zanota, diretor executivo do Grêmio. Olha, uma preguiça impressionante para buscar reforços. Daqui a pouco não está liberando a torneira lá também. Não, que libera, que deu um jeito, né? Mas entrou dinheiro, cara. É. Dinheiro não é para contratar, é para pagar conta também. Não, pagar conta e contratar também. Mas o clube de futebol, ele vive de duas situações. A administrativa e o futebol. Tu não pode separar. É uma parte para cada lado. E quando você perde um jogador importante, é natural que haja reposição. O que eu acho importante nesse jogo de amanhã é que o Flamengo não vai se encurralar aqui atrás. Não imagina o Flamengo fechadinho lá atrás especulando. Não, ele vai atacar. A gente viu o Palmeiras fazer isso também e vencer aqui em Porto Alegre. O Grêmio tem que estar esperando esse jogo aberto. Vai ter que se defender? Vai ter que se defender, mas vai ter espaço para atacar. Mas o cenário fica parecido também no Rio no jogo da volta, eu penso, né, Felipe? Aí o Flamengo vai para o ataque e o Grêmio também pode ter o contrato. A história do Flamengo está no DNA do Flamengo e sempre ser um time ofensivo. E o Grêmio tornou-se um time ofensivo graças ao Renato. É, o Grêmio pode esperar um jogo aberto para ser o dono da bola. Gostei do trocadilho com os programas, tá bom. Não tem nenhum com Masterchef também, não quer fazer. Vamos deixar para o Salzanito fazer. Então, como é que está esse rango aí, Salzanito? Meu caro Felipe Duarte, amigos do Donos da Bola, está um cheiro espetacular por aqui. Para quem não almoçou ainda, como é o meu caso, e está morrendo de fome, eu estou louco para atacar essas panelas aqui, rapaz. Calma. E a Cris Bart, a nossa Masterchef aqui, está preparando um fuzilho ao molho de queijos com wiscas de filé. Como é que está o andamento aí, Cris? Está pronto, é coisa, é receita fácil, simples. Olha aí, que maravilha, né? Mistura, faz o molho separado, mistura na carne, porque daí vai pegando aquele resíduo da panela, sabe? Opa, estou me pingando toda aqui, nunca cozinhei na TV, gente. Que delícia, hein, papai? E aí, Salzanito, quer a receita? É fácil para fazer, hein? Qual é a receita? Vamos passar para os nossos telespectadores, né? É ótima para fazer hoje à noite para curtir a final do Masterchef. O Masterchef é um copo de requeijão, um de nata e um saquinho de queijo ralado, mexe bem até ferver. E depois faz as iscas, faz ali a massinha, fuzilho e pene, de preferência uma massa curta para a gente comer na frente da TV, Salzano. O tempo está se esgotando, sempre lembrando, 10h30 na tela da Band hoje, a grande final do Masterchef, Felipe. O Salzano é um nas na cozinha, principalmente quando tem panela elétrica, isso aí, porque cozinha sozinho, ele sai muito bem. Sim, correndo a Paulo a padrão. Muito bom. Olha só, me deu fome, tá? Eu vou pro intervalo comercial, a gente já volta a comer alguma coisa no intervalo e já estamos de volta aqui com os Donos da Bola. ...da bola aqui na tela da Band. E ontem teve esse evento do Alessandro, né, com algumas personalidades, alguns ídolos da história do Internacional, entre eles, Nilmar. Fala mais sobre ele, Gabriel Corrêa. É, o torcedor colorado que fala muito sobre o Nilmar nas redes sociais, né, Felipe? Ele esteve no evento e foi questionado sobre uma possível volta. Ele que está parado há quase dois anos já, teve um grave caso de depressão, ficou parado. E ele conversou com os repórteres falando sobre essa possibilidade. Mas ele esfriou bastante esse assunto, negando qualquer chance de voltar nesse momento. Não tem nada de Inter, tem um carinho especial pro clube. Acho que o torcedor é ficar bem claro, porque eu não tenho rede social, mas chega até a mim o que está rolando, o que está surgindo. Não tem nada do Inter e, no momento, sinceramente, eu não estou pensando em voltar a jogar futebol. A partir do momento que eu vou pensar, estiver pensando em voltar a jogar futebol e estar disposto a pagar esse preço, que foram 20 anos no meio e pra estar tem que estar focado 100% e eu tive um problema que foram três meses complicados até eu retomar. E agora eu estou vendo outro lado e estou dando valor à família e ficando um pouco mais com eles e tendo final de semana que eu nunca tive. É, tá certo. A gente já vai falar sobre o Nilmar, mas antes tem um recado importante. Daniel Oliveira. Opa, retornando com pica, energia e disposição. Por quê? Porque ativo foi comigo nas férias, meu camarada. Recupera a sua relação a dois e te deixa mais disposto pro dia a dia. É isso mesmo, Daniel. O ativo é feito pra todos os homens que buscam a felicidade entre quatro paredes. Ele tem um efeito garantido nos momentos a dois, rápido, eficiente. O ativo não vicia e age por vários dias no seu organismo. Além disso, é indicado pra homens de todas as idades. Importante, hein? A gente fala todo dia aqui. É isso aí. Telefone 0800-601-0700. 0800-601-0700. E aproveita o fechamento explosivo da central. É salário. Salário. Fechamento do mês. Todos os descontos e promoções de uma só vez pra zerar o estoque pra encerrar o mês de julho. Opa, limpa tudo! Primeiro pagamento lá em setembro, Daniel, entrega grátis e sigilosa pra todo o estado. Parcelinha pequenininha desse tamanho, cabe no teu bolso e presente em dobro na compra. Então não perde tempo. 0800-601-0700. E Daniel, tem dia pra comemorar tudo. Tu sabe o dia 31 de julho e é o dia de quê? Ah, hoje é o dia do orgasmo. Aliás, o gol é o orgasmo do futebol, não é? Também é dia do gol, velho. Exatamente, então comemore 31 de julho, fechamento de mês, dia do orgasmo, comemore com o ativo. 0800-601-0700, Daniel. E que golaço! 0800-601-0700. 0800-601-0700. Ativo é golaço, Felipe. Beleza, você ativa sempre. Vem pra cá, Daniel. Vamos debater essa questão do Nilmar. Ontem eu tava acompanhando, inclusive, o programa do Datena. No final de semana, na verdade, ele entrevistou o padre Marcelo Rossi. E o padre Marcelo Rossi disse, enfrentei um quadro de depressão. Isso é pra deixar claro que é uma doença. Horrível. Isso não leva em consideração, essa doença não leva em consideração conta bancária, que é o caso do Nilmar. O fato de ele ser um ídolo do futebol. A fé da pessoa, se ele é evangélico, se é católico, se é espírita. Não leva em consideração nada disso. É uma doença e merece atenção. Eu fico feliz de ver o Nilmar dando entrevista. Uma carreira acabou com isso. Vou dar um exemplo pra vocês. Adriano Imperador. É. Depois que ele perdeu o pai, ele perdeu o sentido da vida. Quer dizer, largou, abandonou o futebol, não conseguiu se restabelecer. Eu queria cumprimentos ao Nilmar por essa decisão dele de curtir a vida agora. É isso aí. Cumprimentos ao Nilmar. É, e um abraço a toda a família do Nilmar, que tem agora ali por perto e aproveite também o lugar. Cara com dinheiro, tem uma baita família, vai aproveitar a vida, cara. Vai viver a vida, é verdade. Voltar o futebol pra ser cobrado, já não sendo mais aquele velho Nilmar, que a gente viu surgir aqui no Beira Rio. Felizmente ele conseguiu fazer o pé de meia dele pra não precisar depender de nada. E só com o internacional, né? Vamos pro intervalo comercial e já voltamos com mais atrações aqui nos Donos da Bola. Quantas vezes saiu. Chegou a hora do Na Marca do Pênalti. E hoje Matheus Trindade está na Marca do Pênalti. A pergunta do Walter Schultz, de Campo Bom. Olha aí, Matheus. Olha isso, que cidade boa. Jogadinha saiada. Ele é de lá, ele é de lá. Mas é uma pergunta fácil. Se você fosse o técnico e com todos os jogadores à disposição, como formaria o meio de campo do Grêmio? Responde aí, Matheus. Olha, como o Renato está colocando em campo atualmente, acho que não tem muito o que alterar, né? Cícero, Maicon e aí o Ramiro. Luan e o Everton. O Marinho vai ter que esperar um pouco aí no banco de reservas, porque o Ramiro é muito importante naquela função pelo lado direito. Foi tabelinho, foi combinado. O cara de Campo Bom é da cidade dele. Aqui não tem jogo combinado contigo, Marcelo Salzano. Quero ver se a Cris Bart é boa na cozinha. Não consigo tratar em cinco. Bom, Felipe, se à noite os julgadores serão o Fogaça, a Paola e o Jacan, aqui quem julga sou eu. Está terminando o tempo. Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou, acabou. Chegou a hora. O grande momento derradeiro. O Fusine ao molho de queijo com isca de filé. Eu vou comer junto, tá? Porque eu não tô aqui, não vim, né, de graça sem comer. Nossa, calma, Salzano, come devagar. Come devagar. Calma, respira. Gostou? A boca cheia, Salzano. A boca cheia. Tá bom? É espetacular. Não? Depois eu quero experimentar. Guarda um pouco pra mim. Guarda um pouco pra mim. 10 e meio na tela da banja. Tem Masterchef. Você pode acompanhar essa final. Eu vou torcer pra Gaúcha, viu? Ô, Gabriel Correia, traz mais informações. A última do programa. A última é a do Marco Rubem, jogador do Rosário Central. A imprensa argentina tá noticiando que ele tá fechado com o Internacional. Está muito próximo. Mas a direção e o empresário, os jogadores negam qualquer possibilidade dele sair do Rosário e fechar aqui com o Esporte Clube Internacional, viu, Felipe? É, o Marco Rubem, ex-Rosário, jogador do Rosário Central, acabou eliminando o Grêmio. O Inter tá sem dinheiro, hein? É. Fechou, gente. Voltamos amanhã com o Grêmio e o Flamengo, a grande atração pela Copa do Brasil. Vem aí o Bande Mulher. Aquele abraço.